A situação do incêndio na vegetação às margens da BR-405 ainda é tratada com delicadeza. O combate ao fogo ultrapassou as 72 horas e as equipes do corpo de bombeiros seguem no enfrentamento às chamas. No último domingo, as chamas foram detectadas e a guarnição do corpo de bombeiros foi acionada. Após mais de 24 horas de trabalho árduo, a situação foi considerada controlada na segunda-feira com foco no rescaldo. Porém, na manhã de terça-feira, o fogo voltou a reacender e se alastrou rapidamente. Lá é um local muito extenso, um incêndio muito extenso. A gente conseguiu controlar ontem no início da noite, mas ele vai retornando à medida que vai ficando cada vez mais calor, os ventos vão aumentando. Então, a equipe já voltou para lá, já não está tão intenso quanto ontem, mas continua tendo foco de incêndio. E a gente vai continuar lá até que seja 100% controlado. À medida que a equipe segue no trabalho, a comunidade local é orientada a manter vigilância e a reportar qualquer novo foco de incêndio. A colaboração de todos é fundamental para evitar tragédias em nossa região. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de redobrar os cuidados durante esse período seco, evitando qualquer tipo de ação que possa causar incêndios, como descarte de lixo ou materiais inflamáveis nas margens de rodovias ou áreas vegetadas. A preocupação com o aumento da intensidade dos incêndios em períodos de seca é recorrente. E estratégias para conter esses riscos estão sendo discutidas constantemente através da operação que está sendo realizada pelo batalhão. É importante que tenha aceros próximos às residências, principalmente da zona rural, né? Fazer os seus aceros próximos às estradas, próximas às residências, para manter o terreno mais limpo possível, para diminuir a propagação. E o mais importante de tudo, jamais utilizar o fogo como agente de limpeza do seu terreno. Não é para colocar fogo em folhas para tirar, para que elas sumam, mas porque qualquer fagulha, nesse período seco, onde a gente tem mais ventos, pode causar um grande incêndio em outro local, que às vezes nem é próximo da sua residência, né? E a outra coisa mais importante, não descartar o lixo em qualquer local, evitar jogar garrafa, bituca de cigarro, porque tudo isso pode ser um agente potencializador de qualquer incêndio.